Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Passa, 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 passa o ferro nela E passa, passa, passa na roupa que tô velha Ganhei, 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 foi uma bela Ganhei, ganhei, ganhei essa viagem pra onde eu quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Mas eu não quero, não quero mal usar esse carro velho Mas tira, 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 tira o pote ela Mas tira, 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 tira Ei, passa, 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 passa o ferro nela Ei, passa, passa, passa na roupa que tu velha Ganhei, 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 foi uma dela Ganhei, ganhei, ganhei essa viagem pra onde eu quero Mas eu não quero, não quero, eu não quero Mas eu não quero, não quero mais usar esse carro velho Mas tira, 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 tira o potela Mas tira, 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 que ela é linda e o dia é velho Mas tira, 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 tira o potela Mas tira, 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 que ela é linda e o dia é velho Alô, galera forrozeira Um abraço pra aventura do forró Não esquece a nossa amiga, o Ciso, o Boutinho, o Compostor Um abraço, meu amigo Forrólogia, o seu canal do forró E todo mundo dançando molim, molim Foi no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim Vem, vem, pegou uma novinha Saiu as canas no salão do Mildim Com minuto eu vi o puxado No agarrado, vem, dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sábado aqui tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sábado aqui tem Ui, no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim Ui, no forró, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando molim, molim Vem, vem, pegou uma novinha Saiu as canas no salão do Mildim Com minuto eu vi o puxado No agarrado, vem, dizia assim Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sábado aqui tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sábado aqui tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? Tá doidinha, né? Vem, vem, tu quer o véi Porque sábado aqui tem Vem, vem, vem Aí que tem Baqueiro do meu nordeste Não precisa de lição Pra correr em desempeste Pra pegar o babatão Não só é envaguejada Embaixada e cascada Deixando a rama no chão Baqueiro quando levanta Começa logo a pensar Arrasava seu cavalo Pra poder ele ser lá Pra entrar no matagal Quebrando ama e pau É ruim se não entrar O baixa arriscar na frente Baqueiro montado atrás O baixa arriscar na frente Baqueiro montado atrás Baqueiro do meu nordeste Não precisa de lição Ba correr em desempeste Ba pegar o babatão Não só é envaguejada Embaixada e cascada Deixando a rama no chão Vaqueiro quando levanta Com lança logo a pensar Com lança logo a pensar Da raça ou a seu cavalo Pra poder ele ser lá Pra entrar no matagal Quebrando ama e pau É ruim se não entrar O baixa arriscar na frente Baqueiro montado atrás O baixa arriscar na frente Baqueiro montado atrás O baixa arriscar na frente Baqueiro montado atrás O baixa arriscar na frente O baixa arriscar na frente O baixa arriscar na frente Foi um forró na cidade de Campina Veio a menina querendo me conquistar Essa menina tem um lindo rebolado E jogou bem do meu lado Dizendo quero casar Me diga logo Me responda menina Você nova ainda dever um pouco pensar Querendo agora Você fica do meu lado Dizendo seu namorado Nós dois vamos casar Querendo agora Você fica do meu lado Dizendo seu namorado Nós dois vamos se amar Linda morena com você Quero casar Linda morena Pois eu quero te amar Linda morena Com você quero casar Linda morena Pois eu quero te amar Foi um forró na cidade de Campina Veio a menina querendo me conquistar Essa menina tem um lindo rebolado E jogou bem do meu lado Dizendo quero casar Me diga logo Me responda menina Se nova ainda dever um pouco pensar Querendo agora Você fica do meu lado Dizendo seu namorado Nós dois vamos casar Querendo agora Você fica do meu lado Dizendo seu namorado Nós dois vamos se amar Querendo agora Você fica do meu lado Dizendo seu namorado Nós dois vamos se amar Linda morena Com você quero casar Linda morena Pois eu quero te amar Linda morena Com você quero casar Linda morena, pois eu quero te amar Linda morena, pois eu quero te amar Linda morena, pois eu quero te amar Tô só sentado na praça Quando o amigo chegou Vem de novo pra me encantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu valor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu valor Eu vou beber pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Tenho violão, vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer Quem tanto amei Já falta o tempo, meu bem Eu te espero e você não vem Já falta o tempo, meu bem Eu te espero e você não vem Tava sentado na praça Quando o amigo chegou Vem de novo pra me encantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu valor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer que não me deu valor Eu vou beber pra esquecer Eu vou beber pra esquecer Aquela ingrata Eu te espero e você não vem Já falta o tempo, meu bem Eu te espero e você não vem Alô, vaqueiramos tudo ao Brasil Um abraço, um ventura e um forró E você não vem Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta beijinho que sempre te chamo Eu gosto de você, te adoro meu bem Sem você ao meu lado vou morrer sozinho sem querer ninguém Vou levando a minha vida, te esperando minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer, vou viver em paz Vou deixar de sofrer, vou viver em paz Menina parceira Menina parceira, eu te amo Menina parceira, escuta beijinho que sempre te chamo Eu gosto de você, te adoro meu bem Sem você ao meu lado vou morrer sozinho sem querer ninguém Vou levando a minha vida, te esperando minha querida Quando você voltar, vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer, vou viver em paz 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 Eu só quero quem me ame, eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem, vencer a minha mulher Eu só quero quem me ame, eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem, vencer a minha mulher Vem correndo por meus braços, vem Vem tirar da solidão, você sabe que eu te amo Um prazer no coração Eu só quero quem me ame Eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem, vencer a minha mulher Eu só quero quem me ame, eu só quero quem me quer Eu quero ser o seu homem, vencer a minha mulher Vem correndo por meu braço, vem Vem tirar da solidão Você sabe que eu te amo Um prazer no coração Vem correndo por meu braço, vem Vem correndo por meu braço, vem Vem tirar da solidão Você sabe que eu te amo Um prazer no coração Gravando tudo ao vivo Composição de meu parceiro Ciso Ventura Gravando tudo ao vivo, vamos ir logo Música Eu vou deixar essa mulher Eu vou procurar quem quiser Eu vou procurar quem me tenta Quem seja minha prenda Vou viver onde Deus quiser Eu vou procurar quem me tenta Quem seja minha prenda Vou viver onde Deus quiser Eu vou procurar quem me quer Eu vou com muita fé Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Música Eu vou procurar quem me quer Eu vou com muita fé Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou me mal, não quero Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou me mal, não quero Eu vou procurar quem me quer Eu vou com muita fé Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou me mal, não quero Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Eu vou me mal, não quero Que você é uma pessoa que eu tanto quero Não dá pra ficar Muito tempo longe de você Mesmo por alguns instantes É difícil te esquecer E nesse lugar Muito tempo longe de você Mesmo por alguns instantes É difícil te esquecer Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Você Tua pele macia Seu abraço me estremece Seus beijos me fazem sonhar Seu perfume me enlouquece Tu é minha paixão Como água para mim aceitar A rosa eterna do meu jardim É um sonho que eu sonhei pra mim Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Você Não dá pra ficar Muito tempo longe de você Mesmo por alguns instantes É difícil te esquecer E nesse lugar Muito tempo longe de você Mesmo por alguns instantes É difícil te esquecer Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Você Tua pele macia Seu abraço me estremece Seus beijos me fazem sonhar Seu perfume me enlouquece Seu perfume me enlouquece Tu é minha paixão Como água para mim aceitar A rosa eterna do meu jardim É um sonho que eu sonhei pra mim Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você Sabe por quê? Eu amo você, eu amo você 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 Seu perfume me enlouquece 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 Seu perfume me enlouquece